Oi galerinha, hoje é dia de brincar no parquinho, lá vou eu Galerinha, sobe aqui, é pura diversão, tem um escorregador Bilu, eu vou te empurrar primeiro, segura Êêêê, agora é você, Pony Rosada Uhul, mas que divertida essa brincadeira, e agora é minha vez Cheguei galerinha, vamos brincar Uhul, que divertido Uhul, de novo, de novo E olha a água aí galera, uhul, que diversão, como é bom brincar com água Uhul galera, vamos se divertir, hoje está muito calor, como é bom brincar no parque aquático Uhul, e lembre-se turminha, quando você vem brincar no sol, tem que usar protetor solar Lili vem tomar banho, faz tempo que você está brincando na água, pode se respirar Uhul, que divertido, nossa mamãe está me chamando, ai eu vou brincar só mais um pouquinho, já vou Já vou mamãe, já vou Uhul, eu tenho muito de casa menina Lili, você tem que tomar banho agora Ah mamãe, estava tão divertido brincar no parque, mas eu entendo que a gente tem que tomar banho, senão pega resfriado né Que bom, vamos tomar banho Agora eu vou colocar o sal na água Agora eu vou utilizar, vai Nossa mamãe, que banho refrescante E agora é hora de esfregar meu cabelinho Uhul Uhul Agora nós vamos passar a máscara de tratamento Nossa, agora eu vou ficar com meu cabelinho bem macio Terminei Nossa, que legal, tem uma toquinha Agora vamos esperar uns minutinhos né, para deixar o creme agir Vamos brincar mamãe Eu vou te secar Agora é hora da roupinha Nossa, como eu estou ficando bonita Que vestido lindo E agora é hora do penteado Minha lindezinha Agora eu vou secar o cabelinho Conference de câmbio Face Música Nossa como eu fiquei linda Mas agora bateu uma fominha Agora nós vamos comer uma tortinha Eba, tortinha Música 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 Música